Música Certinho? Boa tarde, pai está Boa tarde, estou bem, e você? Oi, meu querido, pai está Certinho? E você, vem? Boa tarde Está branco? Está branco? Está branco? O sol, o sol, a maçã Não virou nada ali, ó Marrom com cinza, branco, preto e dourado Não virou nada 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 aqui, um clube que a gente tem que saber da representatividade desse clube e a gente precisa mais do que nunca entregar para o torcedor o lugar que o esporte merece estar. Então o nosso objetivo é muito claro na temporada. Campeonato Pernambucano importantíssimo, Copa do Brasil importantíssima, Copa do Nordeste importantíssima, mas tudo tem que culminar com o nosso acesso. Copa do Brasil Copa do Brasil